Bom pessoal, hoje o canal Usina do Jet mostra pra vocês um pouco da história do JetSki. Esse brinquedo sensacional, muito utilizado no mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil. E vale a pena conferir um pouco da história e da criação dessa grande máquina. Como é que começou, usei os idealizadores e, sem dúvida nenhuma, um projeto que deu super certo. E essa história é a primeira de algumas e a gente começa a partir de hoje com a série de vídeos aqui no canal Usina do Jet. Ok? Vamos conferir? Bom, nossa história começa lá na década de 1960, quando a Bombardier, que já era uma fabricante super conceituada para a Skidu, que é o trenó de neve, né, que é o snowmobile, decide fazer um projeto de máquinas para andar na água. Bom, a Bombardier então desenvolveu os primeiros protótipos da máquina que ia andar na água. Eles não sabiam muito bem como ia se chamar e como ia se comportar. E, devido a alguns problemas técnicos, principalmente sobre motorização e design, o projeto não ia para frente. Bom, então, eles descobriram um americano chamado Clayton Jacobson, que era um apaixonado por motos. E que, infelizmente, sofreu um acidente de moto e ainda, durante o acidente, pensou, Puxa, eu gosto muito de moto, então eu tenho que fazer alguma coisa que eu consiga andar de moto, mas que eu também não me machuque tanto. E daí veio a ideia de construir uma moto aquática. Bom, o senhor Clayton Jacobson foi o primeiro a inovar no sistema de propulsão do jet ski. Existiu uma preocupação grande para que a hélice não ficasse próxima de quem estivesse pilotando. Por isso, foi criado, então, o primeiro conceito de turbina a hidrojato, que é o que chamamos de hidrojato, hoje. A Bombardier ficou muito interessada nesse projeto e decidiu fazer, então, uma grande parceria com o Mr. Clayton Jacobson. Bom, as motos aquáticas da Bombardier, elas eram limitadas, principalmente devido à tecnologia dos motores da época, que eram motores refrigerados a ar. Então, o fluxo de ar que entrava dentro do prássico não era suficiente para que os motores pudessem ter um bom desempenho. Além disso, as peças não eram peças preparadas para a corrosão, eram peças preparadas para o contato com a água. E ali, a Bombardier decide, então, nos idos de 1970, a abandonar o projeto. Em 1972, o Mr. Jacobson, ainda possui os direitos dessa construção e desse empreendedor que ele realizou, decide, então, unir forças com a Kawasaki e lançar o seu primeiro jet ski em formato de ski aquático, que é o primeiro modelo de stand-up que nós conhecemos. O projeto do novo jet ski stand-up, com motorização 440, foi um sucesso. O mercado americano estava super ávido a receber esse tipo de equipamento, e aí foi um grande sucesso. Enquanto isso, na mesma década de 1970, a grande produtora de motores Yamaha, a japonesa Yamaha, começa os primeiros projetos para o que vem a ser o primeiro wave runner. E aí, o grande inventor desse projeto foi o Sr. Neil Kobayashi. Vale a pena olhar um pouco mais da história desse grande inventor e contribuiu muito para que a Yamaha pudesse lançar a sua linha de produtos. Em 1982, a Kawasaki, então, lança o jet ski, que é o que a gente conhece, que é a nomenclatura que a gente usa quando a gente vê uma moto aquática, com um motor 550, que era o mais potente dos fabricantes até então. E a partir de 1986, ela lança os primeiros motores 650 cilindradas, que equipavam o SX 650, e também nasce o grande X2. E o nosso grande inventor, o Mr. Jacobson? O que aconteceu com ele? Bom, lá em 1986, o Jacobson assume a divisão de jet skis da Yamaha e ajuda a construir o seu primeiro produto, que é um sucesso até hoje, que é o Superjet. Inclusive, o Mr. Clayton Jacobson tem os direitos legais para dar a construção do Superjet. Em 2013, ele lançou um livro de autobiografia fantástico, um livro que conta a história desse grande aventureiro, dessa grande figura super importante para a criação dessa máquina que é o jet ski. grande e grande sucesso, vale a pena acompanhar a trajetória desse grande aventureiro. Também na década de 80, chegam os primeiros exemplares do jet ski no Brasil. Acompanhe com a gente o próximo vídeo aqui no canal Usina do Jet. Valeu pessoal, um abraço! Bom, a Bombardier, então, desenvolveu os primeiros protótipos da máquina que ia andar na árvore. A Kawasaki, então, registra a marca jet ski e ainda é proprietária da marca. A Kawasaki, então, registra a marca jet ski e até hoje é utilizada pelo fabricante.